Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o mestre Babur, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é um tema maravilhoso, eu vou falar pra vocês, tá? Uma pessoa está gostando de você, e eu vou revelar pra você as letras iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá e mais nada, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba notificação todas as vezes que o vídeo novo estiver no ar, tá bom? Muita novidade chegando no canal, fica ligado ou ligada pra você não perder nada, ok? Ok? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Uma pessoa está gostando de você, eu vou revelar o nome, a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Então, quero também lembrar vocês que fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa Opção 1 é o cristal azul Opção 2 é o cristal rosa Opção 3 é o cristal dourado, tá? Energia da mesa é da ciganinha Então, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar Ative a energia da ciganinha nos seus caminhos Peça ciganinha que traga pra você amor, prosperidade E você vai ver o milagre acontecendo, porque os guias são maravilhosos Basta você acreditar Primeira opção do cristal azul, pra quem escolheu o cristal azul Essa pessoa está gostando de você Eu vou revelar pra você as letras iniciais do nome dessa pessoa Do sobrenome ou do apelido e o que essa pessoa deseja com você, tá? Traz pra cá a sua energia Iniciamos aqui com dor de ouros, pessoal Dor de ouros fala que essa pessoa é uma pessoa Que sim, está gostando de você E quer criar possibilidade, tá? Pra vocês viverem uma relação sólida Essa pessoa quer, sim, arriscar, ficar com você Pra ver se você é uma pessoa legal Pra ver se vocês combinam Essa pessoa te admira bastante Algumas pessoas aqui já tiveram algum relacionamento com essa pessoa Outras pessoas estão conhecendo agora, tá? Mas fato é que essa pessoa está encantada Ou encantada com você E sim, essa pessoa vai criar possibilidade pra vocês irem se conhecendo, tá? Vai agir com flexibilidade Vai se permitir se envolver com você Algumas de vocês já têm algum tipo de amizade com essa pessoa, tá? E essa amizade é falada aqui Que vai fluir Vai fluir, sim, pro relacionamento E pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa continua gostando de você E vai querer, sim, uma segunda chance Uma oportunidade de vivenciar um relacionamento com você Por quê? 10 de copas fala de relacionamento O 10 fala de final feliz no amor Fala que essa pessoa aqui Te vê de uma forma Aonde seria muito bom Ter um envolvimento com você Então essa pessoa está vibrando uma energia De prosperidade amorosa De realização amorosa E abundância amorosa Essa pessoa aqui Algumas de vocês aí Já Teve alguma coisa E é um reencontro Outras pessoas É um reencontro de uma amizade antiga Adapte a sua situação Mas fato é Que essa pessoa está sim gostando de você E vai aproveitar a oportunidade pra ficar com você Vem felicidade na sua vida amorosa Você está entrando num período de sorte Um ciclo novo iniciando na sua vida Onde as emoções vão estar muito no alto Eu vejo você vibrando coisas boas Você mudou a sua personalidade Você está ligado aqui Que o mestre Babu fala todo dia pra você O que você deve fazer? Vibrar positivo Tá, gente? Ah, muita gente deve estar estranhando Vou utilizar de novo O meu nome, mestre Babu Que eu sempre utilizei lá atrás Na época lá da minha graduação Das outras coisas E agora eu vou voltar Tá bom, pessoal? Então agora é mestre Babu pra vocês Mestre porque tem todo um significado E vocês vão entender na hora se correta Essa pessoa sim vai ficar com você Eu vejo sua vida tendo abundância ao lado desse ser humano aí, tá? Pra você que está conhecendo uma pessoa A tendência é deslanchar A tendência é que você se envolva totalmente com esse ser humano Oito de Paus fala Que essa pessoa tem sim uma paixão por você Gosta de você Tem atração sexual Haverá movimentação Da parte dessa pessoa Para que vocês possam ter uma oportunidade Essa pessoa vibra um desejo muito forte por você E também tem uma convicção muito forte Que vocês podem dar certo O Sete de Espadas fala que essa pessoa está planejando já Alguma coisa referente a você Na verdade esse ser humano só está aguardando um sinal da sua parte Para poder agir Mas sim, essa pessoa vai querer esse envolvimento Gente, a energia aqui está maravilhosa Para que vocês possam sim ficar juntos, tá? E aqui sai que você também vai gostar bastante É uma pessoa Para algumas situações, tá? Você já deve ter brigado ou discutido com essa pessoa Se afastaram Mas agora haverá essa reconciliação Reconciliação, gente Pode ser de amizade Pode ser de amor do passado Reconciliação pode ser de várias coisas Reconciliação é você voltar a falar com uma pessoa que você parou Ou que você tinha brigado E isso é uma reconciliação também E pode ser também uma reconciliação Para você que já ficou com essa pessoa Entendeu? Mas fato é que vocês vão ter seu encontro íntimo Eu vejo você se permitindo se envolver Porque você também deseja essa pessoa E vem satisfação Vem realização Vem aí momentos de desejo, de felicidade, de harmonia com essa pessoa É uma pessoa boa É uma pessoa que está encantada com você Ou encantada E vai demonstrar para você que está totalmente diferente da pessoa que você conheceu Por isso que essa pessoa vibra muito essa energia De envolvimento com você E essa pessoa realmente está gostando de você A carta seis de paus no final é uma carta maravilhosa Que fala de desejo realizado Fala de caminhos abertos Fala que a pessoa está no caminho correto Para alcançar o seu coraçãozinho Até porque você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo Não quer mais ficar só Se você que está vendo essa opção Você quer uma reconciliação Essa pessoa está gostando de você novamente Está gostando da sua iniciativa Está te vigiando E vai querer sim esse envolvimento com você Para você que é uma reconciliação Mas para a maioria das energias aqui É alguém novo Ou nova Que está gostando de você E pensa Em ter esse envolvimento com você Você vibra Uma boa energia para esse ser humano E essa pessoa está Encantado ou encantada com você Essa pessoa aqui Te vê de uma forma super diferente Essa pessoa aqui vê você com um desejo sexual Vê você como uma pessoa feliz Vê a sua essência Essa pessoa gosta de ver o seu jeito Gosta da maneira que você se veste Essa pessoa te observa demais E alguma de vocês Essa pessoa até gosta da forma que você fala Você encanta essa pessoa com o seu jeito E isso é legal Vamos ver aqui as iniciais do nome Do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá que eu vou te falar Lembrando É uma leitura generalizada Intuitiva Então você adapte a sua situação Ok? Vamos lá Mestre Babu aqui falando com vocês E vai revelar para vocês agora As letras iniciais Do nome, do sobrenome ou do apelido Vamos ver aqui O nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido Letra H Segunda letra, letra U Terceira letra, letra G Quarta letra, letra K Quinta letra, a letra A E a sexta letra, a letra F Do nome, sobrenome Vou tirar 7 Que vem a intuição para tirar 7 Do nome, sobrenome ou do apelido E a letra B Então Essas são as letras do nome, do sobrenome ou do apelido Da pessoa que está gostando de você Essa pessoa vibra uma energia boa por você Vibra uma vontade de estar com você Se não combinou as letras com a sua situação Não tem problema nenhum Não quer dizer que a tiragem não seja para você Mas você também pode ver qualquer outra opção E não se esqueça Energia da mesa é da ciganinha Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários E a palavra ativar Ative a energia da espiritualidade na sua vida Coloque aí dicas de tema que você quer que fale no canal Que a gente possa fazer tiragem em cima Desde que sirva para todo mundo Da última vez que eu pedi isso A menina botou Meu marido vai voltar Isso não é tema, paixão Isso aí você quer uma consulta Vamos lá, gente Participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está aqui Em breve vai ser o site MestreBabu.com.br Semana que vem já está pronto O WhatsApp está aí na tela A resposta é dada no mesmo dia De 9h às 18h De segunda a sábado Ok? Resposta é de gravação de áudio Gravação de vídeo pelo WhatsApp No mesmo dia a resposta O único canal que faz isso E temos também os trabalhos espirituais São trabalhos feitos de uma forma séria Que várias pessoas já tiveram seus resultados Gratidão a todos vocês Vamos agora para você que escolheu o cristal da cor rosa Energia da mesa da ciganinha Coloque 3 vezes o número 7 E a palavra ativar nos comentários Essa pessoa está gostando de você Vou revelar para você As letras iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido dessa pessoa E o que ele ou ela deseja com você Já compartilhou esse vídeo? Quem mais compartilhar o vídeo Eu vou sortear aleatoriamente aqui A pessoa que mais compartilhar As duas pessoas Eu vou dar 5 respostas, tá? Toda semana sai para mim o relatório Eu vou falar no ar o nome da pessoa Bom, vamos lá Para você que escolheu o cristal da cor rosa Você que escolheu o cristal da cor rosa Começamos com 5 de ouros 5 de ouros fala que essa pessoa Que está gostando de você É uma pessoa que está passando Por um momento de tristeza Por um momento Onde está carente Onde não está bem Muitos de vocês É uma pessoa que você já teve relacionamento Vou falar primeiro Para quem já teve relacionamento É uma pessoa que você se afastou Vocês terminaram aí Pode ter sido apenas um ficar Ou pode ter sido uma coisa mais séria Mas sim Você já teve alguma coisa Essa pessoa gosta de você ainda Não está bem longe de você Não vive uma boa situação Mas ainda gosta de você E está sentindo a sua falta O 9 de paus fala que essa pessoa aqui Ainda acredita que você que está vendo esse vídeo aí Também tem sentimentos por ele ou por ela ainda E essa pessoa vai criar algum tipo de possibilidade Para vocês conversarem Essa pessoa não consegue seguir a vida dele ou dela adiante Porque fica olhando para o passado Fica lembrando de você Essa pessoa tem sentimentos reais por você E esse ser humano aqui acredita que Está no caminho correto Para tentar apaziguar algum tipo de problema que vocês tiveram Para que vocês possam ter Mais uma oportunidade Então essa pessoa aqui vibra ou usa uma energia De resolver algum obstáculo que esteja afastando vocês Esse ser humano sim gosta de você Por gostar de você está estudando uma forma de uma reaproximação aí Não perdeu a esperança Vai se dedicar a superar esses obstáculos Para poder se reaproximar de você Aonde esse ser humano vai buscar um equilíbrio emocional Por quê? Porque essa pessoa precisa entender Que quando você está no relacionamento Ambos têm que abrir mão de alguma coisa Para poder ficar juntos O relacionamento não é só momentos bons Tem momentos de turbulência Por isso tem que ter maturidade Para poder passar pelos problemas E fato é que esse ser humano vai te procurar De uma forma diferente Querendo conversar Te dando razão para determinadas situações E isso vai mexer demais com você Porque você vai entender Essa pessoa está diferente E isso vai sim mexer com você De uma forma positiva Aonde vai eliminar algum tipo de dúvida Que você tem referente a essa pessoa E aí vocês vão ter momentos favoráveis Eu vejo aqui vocês viveram momentos favoráveis Onde a insegurança E o objetivo dele ou dela se concretizando O objetivo é ficar com você Aí tem mais uma oportunidade Aí vem a estabilidade para você com essa pessoa Eu vejo aqui essa pessoa parando de falar com alguém Que estava atrapalhando o relacionamento de vocês E desejando reiniciar alguma coisa com você Com estabilidade, com amor e com verdade Falo para você Esse ser humano aqui Vai agir com rapidez Porque tem muito medo de te perder E se arrepende de alguma coisa que aconteceu Desagradável entre vocês Para você que não teve nada com essa pessoa É alguém que você conhece Ou que você está conhecendo Ou que você nem sabe quem é Essa pessoa está gostando de você sim Essa pessoa teve um término com alguém recentemente Vê em você uma oportunidade de investir Para poder criar a possibilidade De melhorar o lado amoroso Essa pessoa não quer mais ficar só Essa pessoa acredita que pode sim conquistar você Até porque você chama a atenção dessa pessoa Essa pessoa te deseja Essa pessoa vibra uma energia De te convidar para sair Essa pessoa quer ter a sua amizade Para essa amizade Tentar dar um passo maior Entendeu? Ou seja, essa pessoa fica te olhando Fica te desejando Quando você passa Essa pessoa fica encantada Ou encantada Para algumas situações Mas sim Essa pessoa não quer ficar só nisso E veja essa pessoa investindo Para que possa ter o objetivo alcançado Que é ter uma aproximação com você E isso não vai demorar para acontecer O Sete de Espadas fala que essa pessoa aqui É uma pessoa que pretende recompensar você A medida que você for dando liberdade For entrando Naquele jogo de sedução Naquele jogo permitido Onde se você facilitar Essa pessoa vai querer esse envolvimento E vai se arriscar O 9 de Ouros fala que momentos favoráveis Vêm para você Essa pessoa Você vai gostar desse ser humano também E essa pessoa tem como objetivo Essa aproximação Esse envolvimento com você Essa pessoa é uma pessoa reservada É uma pessoa que Vive muito no mundo dele No mundo dela Não quer saber realmente de ninguém É uma pessoa que evita briga Evita confusão É uma pessoa Como fala aqui no Rio de Janeiro De boa É uma pessoa que não gosta De fazer cobrança E também não gosta de ser cobrada Mas é uma pessoa honesta E vejo sim Essa pessoa chamando muito a sua atenção Uma pessoa equilibrada financeiramente Ou uma pessoa que corre atrás Uma pessoa que Realmente consegue esses objetivos Com mais facilidade E falo que essa pessoa Vai querer se iniciar alguma coisa com você Aonde vai te trazer uma oportunidade De realização De desejo De completude Essa pessoa vem Com a energia de ficar com você De te conhecer melhor E dependendo da situação Muitos de vocês vão ter Um relacionamento sério Com essa pessoa É uma pessoa boa Uma pessoa bondosa Uma pessoa agradável De estar perto E é uma pessoa honesta E verdadeira E vejo sim Vocês iniciando um relacionamento Aonde essa pessoa Vai demonstrar pra você O seu real valor Aqui eu falo o seguinte Presta bem atenção Essa pessoa vai tirar você De uma energia negativa Muitos de vocês Tomando esse vídeo Não estão com energia muito boa Ou não dão sorte no amor Ou não estão acreditando mais no amor E essa pessoa vem Demonstrar pra você Que o amor existe Que existe sempre um dia melhor Que o outro E essa pessoa vem Trazendo um equilíbrio Dos seus caminhos Energia da mesa Da ciganinha Coloque três vezes O número sete E a palavra ativar Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Quem mais compartilhar Esse vídeo Vai receber Vai ganhar Cinco perguntas Toda semana Sai um relatório Pra mim Onde eu consigo saber Quem mais compartilhou Cristal da cor rosa Vamos ver aqui As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você São muitas pessoas É normal Não combinar também Primeira letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa A letra I Segunda letra A letra P Terceira letra A letra Q Quarta letra A letra O Quinta letra A letra E Sexta letra A letra J E a sétima letra A letra M Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Ok? Que gostoso Se não combinou Com a sua energia Participe Da promoção Onde eu Mestre Babu Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp Na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas Escreva três vezes Um número sete Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Da ciganinha Na sua vida E receba prosperidade Amor E felicidade Eu sou o mestre Babu Uma pessoa Está gostando de você Vou revelar pra você O nome dessa pessoa Vou revelar as iniciais Do nome Sobrenome Do apelido Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Quem mais compartilhar O vídeo E for inscrito no canal Vai ganhar cinco perguntas Tá? Toda semana Sai um relatório Pra mim Onde toda segunda-feira Eu consigo ver Quem mais compartilhou Os vídeos Tá? Então vamos lá Pra você que escolheu O cristal dourado Uma pessoa Está gostando de você Eu vou revelar o nome O sobrenome Ou o apelido Dessa pessoa Traz pra cá Sua energia Quem está gostando Do canal Coloque nos comentários Aí, por favor Quero mandar um beijo Pessoal de Portugal Pessoal da França Inglaterra Pessoal do México Congo Angola Pessoal da Angola Participando Pessoal também Da Suécia E pessoal da Suíça Bárbara Aquele beijo Babi Pessoal Vamos lá Começamos aqui O cristal amarelo Com o oito de ouros Vou ler primeiro Pra quem está afastado De alguém que gosta O oito de ouros Fala o seguinte Essa pessoa Gosta de você E quer um recomeço Pra você que está afastado Dessa pessoa Vai demorar mais um pouquinho Mas essa pessoa E você Vão ter momentos De colheitas Vocês vão ter momentos Onde vão se entender Essa pessoa Está gostando Mais ainda De você Eu vejo Essa pessoa Hoje É Entendendo Que Tem como Vocês terem Uma reconciliação Vejo Essa pessoa Se esforçando Pra isso Hoje Essa pessoa Já tem no subconsciente Essa vontade Bem forte E sabe Que pode alcançar Esse objetivo Tão sonhado Se ele ou ela Fizer a escolha certa Ser uma pessoa Mais honesta E demonstrar Sentimentos E tendo isso Em vista Esse ser humano Pretende Se em te mandar Mensagem Pretende Ter um começo Criativo O que é um começo Criativo? Essa pessoa Tem a pretensão De fazer as coisas Diferentes Para que possa Te conquistar Para que possa Demonstrar Pra você Que hoje Está mudado Ou mudada E isso vai fazer Com que essa pessoa Possa agir Te mandando Algum tipo De notícia Algum tipo De comunicado Onde isso Vai trazer Alegrias Para você Nos próximos dias O seis de ouros Fala que Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que não demonstrava Sentimentos Mas hoje Esse ser humano Aqui Vai começar A demonstrar Porque Essa pessoa Entendeu Que tem Sentimentos Por você E acredita Que você Também tem Sentimento Que eu falo É de amor De paixão De gostar A atração física Sempre existiu O desejo sexual Sempre existiu Nunca acabou Só que hoje Essa pessoa Tem a consciência Que não é só isso Vai tentar Alguma comunicação Com você Aonde vai te chamar Para sair Vai ter um convite Essa pessoa Essa pessoa Vai abrir Para você Que deseja Ter você Novamente E que gostaria De ter Uma oportunidade Para vocês Se reaproximarem E isso Gente Não demora O que demora Para vocês Ficarem juntos Realmente Como um casal Mas Esse convite Essas coisas Não demoram A acontecer Por quê? Essa pessoa Vai agir aos poucos Para não dar problema Não vai pular a etapa Essa pessoa Vai agir devagar Para que vocês Possam sim Se acertar E não ficar Nesse vai e vem Entendeu? Bom Esse ser humano Entende Que tem que Fazer uma reparação A você Tem que Agir de uma forma Onde possa sim Demonstrar para você Que ele ou ela Tenha um certo arrependimento De ter se afastado De você O três de copas Desculpa O três de paus Fala para a gente De desejo De renovação Fala para a gente Que os pensamentos Desse ser humano Estão em você Essa pessoa Tem um desejo Por você Tem um carinho Entende Que a hora É a melhor Para poder sentar E conversar Com você E demonstrar Realmente O que ele Ou ela Quer com você De uma forma Honesta E esse ser humano Entende Que vocês Combinam Perfeitamente Eu vejo Que essa pessoa Que sente Que vocês São amigos Ideais E entende Que vocês Por ter essa amizade Esse companheirismo Essa ligação Tão forte Essa pessoa Acredita muito Que vocês Podem E vão Conseguir Reverter Qualquer situação Negativa Que possa Estar afastando Vocês O oito de copas Fala que Quando essa pessoa Se afastou De você Se afastou Pela mente Se afastou Sentindo Amor Desejo Vontade De estar Com você Mas agiu Com cabeça Virada Agiu Sem pensar E agora Esse ser humano Deseja Renovação Aí vão vir Nos comentários Mas já tem Quatro anos Então não é Para você Faz uma tiragem Para ver O que está acontecendo Às vezes Já era até Para a pessoa Que você quer Ter voltado Mas não voltou Porque você é Negativo Ou negativa Muita gente Vibra negatividade Entendeu? Mas essa pessoa Que deseja Se voltar Para você E deseja Demonstrar Para você Felicidade E amor Para quem Não tinha Nada com essa pessoa É alguém Que você está Conhecendo Ou alguém Que você Não conhece Tá? Falo Para você Essa pessoa Que está gostando De você Vocês Frequentam Algum lugar Em comum Essa pessoa Às vezes Te vê E essa pessoa Acredita Muito Que está No caminho Certo Para poder Te conquistar Essa pessoa Fica te olhando Fica te desejando Fica perguntando Pelos outros Por você É uma pessoa Mais nova Que você Na idade Ou no pensamento Só que essa pessoa Fica te vigiando Fica querendo saber Onde você está O que você está fazendo E essa pessoa Vai trazer Boas notícias Para você E muitos De vocês Vão receber Até uma declaração Esse ser humano Vai chegar Até você E vai falar Alguma coisa Tá? Falo Para você É uma pessoa Que vai agir Por desejo Vai agir Também Querendo te seduzir Ou o seu poder De sedução Já mexe Com essa pessoa Eu vejo Uma movimentação Favorável Para que isso Aconteça Com rapidez E vejo Também prosperidade Nessa relação E sim Essa pessoa Vai te fazer Um convite Tá? Movida pelo desejo Essa pessoa Vai te fazer Um convite Inesperado Você vai até Se espantar Mas vai gostar Bastante Por quê? É um convite Que vai te trazer Leveza Vai te trazer Momentos bons Vai te trazer Alegria E você está Precisando disso Eu vejo Amigos em comum Ou algum amigo Alguma amiga Seu Sua Te ajudando Ou essa pessoa Falando com alguém Para falar com você Mas sim Haverá movimentação Favorável Essa pessoa Vai demonstrar Para você O que sente Vai agir Vai conduzir Essa situação De uma maneira Suave Para não te assustar E vejo sim Você está Em envolvimento Com instabilidade Um sucesso Uma renovação Essa pessoa Essa pessoa Vai passar Conversar Com você Vai te dar Um bom dia Boa tarde Boa noite Vai puxar Conversas Com você Para poder Agir Para poder Se envolver Com você Se você estava Conhecendo alguém Essa pessoa Vai voltar Vocês vão voltar A conversar Se você não conhece Essa pessoa Essa pessoa Vai se apresentar Para você Vai demonstrar O que sente Por que? Porque essa pessoa Quer ter felicidade E você encanta Demais essa pessoa E muitos de vocês Vão deixar o passado Para trás Depois que conhecer Essa pessoa Ou depois que se envolver Com esse ser humano Sua vida vai começar A andar De uma forma Digna De uma forma melhor Eu vejo uma grande melhora Na sua vida Depois que você se envolver Com esse ser humano Energia da mesa Da ciganinha Coloque três vezes O número sete E a palavra Ativar Ative a energia Da ciganinha Na sua vida Eu sou o mestre Babu Bom Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Quem mais compartilhar Esse vídeo Toda segunda-feira Eu vou ver No relatório E vou dar Cinco perguntas Para a pessoa Que mais compartilhar Tá bom? Cristal da cor amarela Vamos descobrir As iniciais do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Letra D A letra V A letra Y A letra L A letra X A letra W E a letra N Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Tá? Que está gostando De você Que vai querer se envolver Ou que vai voltar Para a sua vida Participe Participe das nossas promoções Onde o mestre Babu Responde Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda sábado Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Beijo no coração De todos Eu desejo Muita luz Para todo mundo Tchau